Salve, salve, galera! O vídeo de hoje é um vídeo super bacana, que é um comparativo sobre os dois melhores aparelhos para transformar sua TV em Smart TV. Estou aqui numa mão com o Fire Stick 4K e na outra mão a B-Box S4K. E aí, qual deles é melhor, hein? Você sabe qual é o melhor preço? Sabe qual tem melhor desempenho? Então, vamos logo para o vídeo que a gente vai comparar os dois e saber qual deles mais vantajoso, tá certo? Então, o Fire Stick 4K é da fabricante Amazon, que a gente sabe que é uma gigante da indústria americana e do varejo, do comércio online, mas a Amazon também tem experiência em aparelhos eletrônicos, porque ele tem também vários aparelhinhos tipo EcoDot, EcoShow, vários gadgets bacanas e o Fire Stick 4K desponta como líder de vendas dentro do portfólio da Amazon. Já a Amibox, ela é também a queridinha da Xiaomi nesse ramo de entretenimento. Por quê? A Xiaomi é uma empresa chinesa e ela tem muita coisa de celular. Porém, ela avançou muito na parte do TV Box, conseguiu homologação e está aí disputando no mercado pau a pau com o Fire Stick para saber qual é o líder de vendas. Vamos falar primeiro do sistema operacional que está dentro deles dois. O sistema operacional do Fire Stick é o Fire OS, que é um sistema próprio da Amazon, baseado em Android, mas não é o Android nativo de Android TV. Já a Amibox S tem o Android 8.1, que é um Android nativo de TV, o que vai facilitar um pouco mais a navegação para quem tem celulares Android. Se você de repente precisar linkar o seu celular Android com a Amibox, vai ser mais fácil, possivelmente porque ele é um sistema Android também. Todos os dois têm processador quad-core, ou seja, de quatro núcleos, e tem bom desempenho e favorece uma ótima experiência para o usuário final. Com relação ao armazenamento interno, tanto o Fire Stick 4K como o Mi Box 4K tem 8 GB de armazenamento interno. O que deixa a Mi Box 4K um pouco mais vantajosa é que ela tem a entrada para a pendrive que você pode expandir essa memória interna. Com relação à memória RAM, o Fire Stick 4K avançou um pouco com relação ao Fire Stick Lite, que tinha só 1 GB de memória RAM, e ficou agora com 1.5 GB de memória RAM. A Mi Box S é um pouco melhor na memória RAM, ela tem 2 GB de memória RAM, e ela tem DDR3, que é uma memória muito bacana. Então se você gosta muito de jogar, a Mi Box S 4K vai dar uma fluidez melhor nos jogos justamente por causa dessa memória RAM um pouco maior. Para quem vai usar só para assistir streaming, não vai ver muita diferença com relação a esse 1.5 GB de memória RAM do Fire Stick com o 2 GB de memória RAM da Mi Box S. Tanto o Fire Stick 4K como o Mi Box S vem com controles Bluetooth, ou seja, são aqueles tipos de controle que você não precisa ficar apontando para a sua TV para ele responder aos comandos. Todos são tranquilos, bem levinhos e são muito legais. E a imagem aí? Todos nós sabemos que tanto o Fire Stick 4K como a Mi Box S 4K, lógico, tem imagem 4K. É preciso lembrar que se você for comprar por causa do 4K, a sua TV também tem que ser 4K para reproduzir a imagem 4K. Agora o Fire Stick com relação à imagem se sai um pouco melhor do que a Mi Box. Por quê? Porque ele tem Dolby Vision. Dolby Vision é uma evolução dos codecs para a imagem e dá uma sensação de imagem muito mais realista. Preciso também avisar de novo, igual no 4K, se sua TV não tiver o suporte para Dolby Vision, não vai adiantar muito comprar o Fire Stick só por causa do Dolby Vision. Mas a Mi Box não tem Dolby Vision, ela só tem o HDR10. Então fica ligado, se a sua intenção for ter uma imagem muito bacana, se sua TV tiver o Dolby Vision, vai de Fire Stick. E o som, com relação ao som? A mesma coisa, o Fire Stick também tem o Dolby Atmos, que é uma experiência imersiva, né? Que tenta trazer um pouco mais do sistema surround, né? O sistema dos cinemas, para dentro de casa. Como eu falei anteriormente do Dolby Vision, Dolby Atmos também, a sua TV tem que ter o suporte para Dolby Atmos. Às vezes pode ser também que você tenha uma soundbar. A soundbar provavelmente vai ter o Dolby Atmos e aí o Fire Stick também sai na frente da Mi Box, porque a Mi Box não tem o Dolby Atmos. Então, Fire Stick com relação à imagem tem o Dolby Vision e com relação ao som, tem o Dolby Atmos. Ponto para o Fire Stick. Outra diferença gritante, lógico, é o tamanho e o peso dos dois. Enquanto o Fire Stick pesa apenas 53 gramas, a Mi Box pesa 140 gramas. Ou seja, dá para perceber a diferença tanto de tamanho e de peso. O Fire Stick é mais compacto, dá para você levar numa bolsa, numa mochila, até num bolso, para as suas viagens. Já a TV Box, a Mi Box já é um pouco mais difícil de carregar. Com relação aos assistentes que temos dentro desses dois aparelhos, lógico, o assistente famosíssimo da Amazon é a Alexa. Então, você vai ter o suporte da Alexa no seu Fire Stick 4K. Já na Mi Box, você vai ter o suporte ao Google Assistente. Existe uma briga para saber qual deles é melhor. Eu, na minha experiência pessoal, acho a Alexa um pouco mais intuitiva para abrir os programas e tudo do que o Google Assistente. Mas eu sei que tem gente também que gosta do Google Assistente. Enquanto na Alexa o comando é Alexa, no Google Assistente o comando é OK Google. Mas os dois são bem parecidos, não tem muita diferença. Com relação às conexões físicas do aparelho, a Mi Box S vai sair um pouquinho melhor que o Fire Stick. Porque o Fire Stick não tem a entrada para pendrive, como eu já falei. E a Mi Box S tem. Os dois funcionam com Wi-Fi Dual Band. Ou seja, se você tem um roteador Dual Band que tem duas bandas de internet na sua casa, você vai usar os dois para escolher o Wi-Fi que você quiser na sua casa. Algumas observações aqui também precisam ser ditas. O Fire Stick, até o momento que eu gravo esse vídeo, na loja oficial dele não tem o HBO Max, que é um famoso serviço de streaming. Então se você é assinante da HBO Max, está na dúvida de comprar o Fire Stick ou a Mi Box S, saiba que na loja oficial não tem ainda o HBO Max no Fire Stick. O Fire Stick também tem muitos aplicativos na sua loja que são em inglês. Já na Mi Box S, que é o Android de TV mesmo, tem muito mais aplicativos em língua portuguesa. Pela minha experiência aqui, eu percebo que os aplicativos da Mi Box são em maior número. Já no Fire Stick tem menos aplicativos disponíveis. Uma outra vantagem do Fire Stick é que se você tiver outros dispositivos da Amazon, como o Echo Dot, Echo Show, ou lâmpadas inteligentes, você vai poder sincronizar todos eles nos comandos do Fire Stick. Isso é muito bacana para quem gosta dessas tecnologias. Você pode usar, por exemplo, o Echo Dot para sair o som da sua TV ligada no Fire Stick, por exemplo. E o preço, hein? Todo mundo quer saber o preço. Bom, o preço está bem parelho hoje em dia. No momento que eu gravo esse vídeo, o Fire Stick 4K está em torno de R$420,00 e a Mi Box S 4K está em torno de R$430,00. Então, com relação ao preço, os dois são bem parecidos. Pois é, pessoal. Olha os dois danados aqui. Então, se você gostou desse vídeo, desse comparativo, dá para dar uma ideia melhor como escolher, né? Se você gosta mais de algo compacto, eu acredito que você vá de Fire Stick. Se você quer uma coisa que você possa colocar na sala, que tem um desempenho melhor para jogos, por exemplo, eu vou indicar você a comprar a Mi Box S 4K. Os dois são muito parecidos. Eu sempre vou ficar em cima do muro, porque eu tenho os dois. Gosto muito dos dois aparelhos. Mas deixa aqui nos comentários qual deles você tem, qual deles você quer comprar, se você concorda com tudo que eu falei, tá certo, galera? Então, o que eu peço agora? Se inscreva nesse canal, eu estou postando vídeo três vezes na semana sobre esse mundo dos streams, aparelhos, guides, tudo de tecnologia. Dá um like para o YouTube perceber que o conteúdo é um conteúdo bacana e também ativa o sininho de notificações. Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.